É, outra coisa importante pra gente poder falar, é, no dia a dia, tentar falar de frente pro paciente, falando calmamente, pra ele poder ler seus lábios se for necessário, né? Deixar o paciente te olhar nos olhos, né? Ele perceber sua afeição, perceber a sua expressão facial, né? Segurar a mão desse paciente, demonstrar carinho, atenção, falar calmamente sempre, né? Tentar falar frases curtas, se você vai falando tudo muito rápido, ele se embola, ele não consegue entender, então é muito importante a gente tentar, no dia a dia, entender o incômodo desse paciente, tentar fazer com que a vida seja melhor pra ele, né? Se o paciente for surdo, falar alto, de repente falar com gesto, né? Eu, particularmente, falo muito com as mãos, vocês podem reparar que o tempo inteiro eu tô mexendo com as minhas mãos, e isso é bom, né? Se o paciente não entendeu, repete, tenta falar de uma outra forma pra que ele entenda, né? Ouvir o que esse paciente quer te falar, tentar entender os seus incômodos, tentar entender a sua ideia, o que ele deseja, né? Nunca, de forma alguma, o paciente deve ser, tipo, chamado a atenção, ser ridicularizado, rir desse paciente Por alguma situação que ele não tá ouvindo, ou que de repente ele não tá entendendo o que você tá falando Muitas vezes, gente, não é que ele queira fazer isso, é a doença que faz isso com ele E a gente deve ter cuidado com isso, tá? Muitas vezes, gente, não é que ele vai ter cuidado com isso, né? Tchau, tchau.